Música 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 Vamos lá para a votação Quem acha que o TX foi mais criativo No primeiro round faz barulho Música Quem acha que o Cássio foi mais criativo No primeiro round faz barulho Música Música Segundo round Joey versus Manuel Vem com aquele beat Esse é quente hein Esse é quente hein Tá com pobre né Tá com pobre de rima Então dá um passinho pra frente aí Chega mais perto dos caras aqui Você tá mais perto Você tá mais perto Você não é mais perto Coloca a mão pra cima Mão 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 Cada bola tem o que? Sonho Tata né Tem o que? Sonho Então eu vou demonstrando Nessa base o meu serviço Vamos ver se eu aprendi a mandar improviso Porque se não improvisa, vai ter que fazer na hora Cê entende que eu faço a ideia que te afavora Cê veio fazer serviço e pra mim cê é um covão Então que cê tá demitido porque eu sou seu patrão Cê pega essa visão, né mano, e cê é o parão Hoje eu vou mandar você direto lá pra seu oitavo Ah, entende, pode ir pra que aqui é sem rancor Cê é patrão, é se ferrar porque aqui é revolução dos trabalhadores Entende, mano, cê tá da história fazendo isso, mano Cê contando morota, sabe por que eu sou patrão Mano aqui no caminho, porque eu tampo na biqueira Cê é meu aviãozinho, cê bala sua boca, mano Esse é o argumento, se cê não vender direito Não vai ter seu pagamento, não é o pagamento Mas cê cai hoje, cê usou o aviãozinho Se prepara, eu derrubo sua torre Cê entende, mano, porque cê é tonta Fazendo uma ideia, cê não consegue, porque te pressiona Pode derrubar minha torre, parça, aqui é kamikaze E eu volto de onde eu vim, porque eu tenho a minha base Cê não perde a visão, né mano, levei a lei Quem é explodido é você, porque aqui é o cebinho adem Entendeu, pode ter, mas essa aqui é a ideia A base fica embaixo, igual você, embaixo dessa terra Entende? Pois aqui é pra te cavar Sabe que eu vou mostrar a ideia pra te impactar Ah, eu fico lá embaixo, mano, cê não dá a minha ideia Porque eu vou lá embaixo, que você fica em pé Eita, meu amor, cê cala a boca Manoel, aqui eu enruto Cê cala a boca, porque se não for a base Eu puxo seu pé e eu derrubo É, batalhadão, hein, mano Bota da bola tem sangue Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o Joey foi mais criativo no segundo round e faz barulho, hein? Quem acha que o Manuel foi mais criativo no segundo round e faz barulho, hein? É, o grito mais alto aí, mano Foi pro Joey, certo? Joey, que acha que a próxima fase Salva de palmas aí pro Manuel, que tem gente pra mim E é isso, vamos que vamos Porque o show não pode parar